E aí galera, estou aqui para mostrar mais um respawn hoje em Morcote, um respawn também de Pinsir, que eu não sabia que tinha mudado assim, que estava tão bom, e ele está grande o respawn, então vale a pena mostrar. Já mostrei, acho que outros, um em Canto e um em Outland. Já peguei esse, peguei o Pineco, preciso dar Dex, vou dar Dex aqui no Pineco primeiro, aí eu vou mostrar o respawn Pinsir para vocês, encanto viu galera, só dar Dex aqui, o Pineco eu não peguei. Então vamos lá para o vídeo, aqui é Morcote, você vem voando até aqui, aqui tem uma escada, nessa escada você vai subir, aí vai começar o respawn Pinsir. Galera, tem bastante Pinsir aqui, eu não sabia que tinha tanto não, mas também, estou para o professor, então tem que pegar. Tem até mais do que na outra Cave lá, aqui, projeto de Shiny é bem melhor, viu galera, se você vai fazer. Deixa eu ver se aqui dá para usar Safari, você vai falar que a... que a Ball é muito fraca. Nossa, o Poké Ball quebrou, então pode usar Safari Ball aqui também. Aqui é o único lugar que tem que tomar cuidado galera, que eu percebi que tem um Scizor aqui ó, tá vendo? Mas o Scizor é de boa, né, como em ambos, né? Não é um Scizor de... Da Outland, somente um Scizor. Vamos dar uma volta aqui. Vamos dar uma volta aqui. Tá vendo galera, tem bastante Pinsir, cara, bem mais que lá naquela queivinha do perto de Militer, que eu mostrei. Se eu soubesse, não tinha nem mostrado aquela, tinha mostrado já direto essa. Apesar de ter gente que... Se tiver gente aqui, não sei, né? Vamos pensar na outra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar bastante pincer, matamos já a volta. E a volta é grande, sempre vai ter respawn. Isso é muito bom também. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha quanto pincer, cara. Nossa, tem mais pincer espado que da Outland, mano. Aqui lá o drop é melhor, mas aqui tem bastante pincer, mano. E aqui tem a chance de ver um shine pincer, né, mano? Se você tiver a lâmpada, então, vai lá pra você. Não é um baita de um shine, mas é um shine de K-Bom aí. Então, vamos lá. Então, estamos aqui terminando o respawn, finalizando já. Você pode ver que tem bastante pincer, eu gostei. Aqui é a escada que eu subi, ó, pra entrar. Vamos finalizar aqui, então, né? Tem que ser a última... Então, galera. Falei que eu ia estar trazendo se eu descobrisse respawn aí a mais e tal. Eu não lembro se tinha tanto pincer assim. Eu acho que essa montanha não era ligada na outra antigamente. E tinha dois scissor, era um em cada lado. Agora só tem um na esquerda. Mudou o respawn. Acredito que eles colocaram mais pincer, porque eu não lembro de ter tanto pincer aqui em Morcote. Mas, beleza. Ficou melhor o respawn aí. E... É isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Deixa o like aí, comenta se quiser. Que eu vou estar respondendo assim que eu puder. E é nóis. Fui. E...